Grande para o River, parte para a bola Skokko, oportunidade, a bola passou no canto, é Redi! Distraiante, Skokko e River! Gol do gigante River! É de Skokko no defensor e seu Jaco! Não pode mexer com um gigante como é o River Plate! 36 minutos de partida, é gol do River Plate, é gol de Skokko no defensor e seu Jaco! Uma falta cavada pelo Pit Martínez, que estava para bater, porém, ele, distraiante, com muita moral, foi para a bola! Bateu contra a barreira, agora desviu, vence ao Fredo Aguilar, morre no canto, é gol do gigante River! 1x0 para cima do Guarani! Gol distraiante, Eugênio Del! E essa é a expectativa no defensor e seu Jaco, é Libertadores, é no Fox Sports, é mata-mata! Pit Martínez é por cima e na quente! La Ronda! Gol! Gol do gigante milionário! É de La Ronda no River! Praticamente matando o confronto contra o Guarani, fazendo o que fez em 2015 numa semifinal, La Ronda marca o primeiro gol na Libertadores, cruzamento de Pit Martínez, passou da bola o Lodio, mas o La Ronda estava ali para golpear de cabeça, vencer Aguilar, colocar na rede e ampliar a vantagem! Gol do gigante argentino, La Ronda lá dentro! Gol do gigante políticos! Gol do gigante! Gol do gigante de cabeça no sta ze silver agraante emaint preparedness! O que é isso?